Como o curso me ajudou? Pra começar, eu tinha formado em Design de Interiores já há mais de um ano e nunca tinha atuado. E aí decidi começar, mas me faltava um pontapé. Eu não tinha coragem de criar o Instagram, eu achava que eu tinha que fazer mil projetos primeiro pra ter o que postar. Até que uma pessoa me indicou o curso da Fabi e da Mari. E na hora que eu vi, eu falei, é exatamente o que eu tô precisando, é o pontapé inicial pra eu ter coragem de começar. E assim foi, fui seguindo os desafios, criei o Instagram, mesmo sem ter, eu tinha feito um projeto na vida, só um projeto 3D. E comecei a fazer, comecei a postar coisas sobre cores, sobre decoração e a divulgar e meter a cara mesmo, seguindo os desafios que elas propuseram. E deu certo, deu muito certo. Em menos de um mês eu já consegui um cliente pra um projeto e pra consultoria de pintura da casa. Na verdade esse eu escolhi não cobrar, porque ele era uma pessoa que ia me ajudar muito na divulgação. E ajudou demais, atrás dele já vieram outros e mais outros. E agora eu já fechei com três clientes. Decoração, consultoria de decoração de cores e também pra fazer projetos. Então assim, eu só tenho a agradecer por ser recebendo um monte de comentário legal sobre o quarto da Malu. Ficou muito fofinho, né gente? Você dá vontade de ser criança pra ter uma casinha daquela no quarto, fala sério. Virão novidades por aí ainda esse mês, tá? Por esse mês a gente ainda tem projetos de uma academia na garagem, ainda tem uma área gourmet e uma sala. Uma sala de sessão. Uma sala de sessão.